Gostas de ver vídeos no YouTube? Já pediste ao teu youtuber favorito para fazer um determinado vídeo? Mas ele nunca o fez? Estás farto de perguntar aos youtubers que editor de vídeo eles usam? E não obter resposta? Gostavas de ganhar a vida a fazer vídeos? Gostavas de ser convidado para cenas fichas? Achas que és capaz de produzir conteúdo melhor do que aquele que anda por aí? Este workshop é para ti! Dia 9, na Universidade de Lusófona, com este sujeito completamente aleatório, completamente grátis! Estás à espera do quê? Inscreve-te já!